Olá amigos internautas, hoje nós viemos acompanhar o terceiro festival junino de Brasil Novo Aqui representantes de diversas quadrilhas locais estiveram apresentando O grupo Lua de Cristal, lá do Vicinal 10, veio trazendo uma temática muito interessante Que é sobre a reciclagem, um tema da reciclagem para confeccionar a roupa Reutilizando as roupas de outras apresentações e foi uma apresentação belíssima Também se apresentaram aqui, Flor da Terceira Idade, da Associação dos Idosos E também o Coco Velho, que é do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Para brilhantar essa festa O terceiro festival junino de Brasil Novo é uma realização da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo Pois teve a participação de todas as secretarias O que para o prefeito Alexandre Nunele e para o vice-prefeito Júnior Lorenzoni Demonstra a força e a união do governo que vem cada vez mais fazendo esse trabalho Juntando, unificando as suas secretarias em prol da comunidade Calculo que mais de duas mil pessoas estão assistindo esse resgate de uma cultura E uma tradição já em Brasil Novo, o terceiro festival junino E que retrata a história nordestina E um município onde tem pessoas de todos os estados Estão muito felizes da realização do evento E é isso, o investimento na cultura gera isso Gera alegria, gera investimento das pessoas E gera principalmente o envolvimento entre todas as comunidades Eu no início da abertura agradeci aos servidores Aos secretários todos que se envolveram Para a realização desse evento Não só desse evento Mas também a realização das políticas públicas Isso daí é uma proposta do governo desde o início De unirmos força para buscar melhoria para o nosso povo E assim está acontecendo durante todo o governo Desde o início do governo nós estamos aí fazendo com que as secretarias trabalhem de forma unida Para que as políticas públicas funcionem de forma mais tranquila E que o nosso povo seja atendido da melhor forma possível Que as demandas do nosso município, sem dúvida alguma Vem melhorando a cada dia que passa Com o atendimento das nossas secretarias Eu tenho certeza que quanto mais nós conseguimos unir forças políticas Quem ganha mais com isso é Brasil Novo Entre os grupos que se apresentaram na noite de hoje Tem o campeão do segundo festival junino de Brasil Novo O grupo Orgulho Nordestino que também vem se destacando Aí, nesse momento se apresentando o grupo Orgulho Nordestino E foi o campeão do festival no ano passado Do segundo festival junino de Brasil Novo Grande parte do povo já adotou aí o grupo Orgulho Nordestino Que aqui se apresenta trazendo aí as cores representando o Nordeste E também a alegria do Nordestino Esse é o grupo Orgulho Nordestino Se apresentando no terceiro festival junino de Brasil Novo É importante dizer que esse, o terceiro festival junino Não vai ter disputas Apenas receberão troféu como participação Todos os grupos que participam nessa noite Grupos como o Jufre, o grupo cultural Jufre O grupo da Vicinal 19 Que sempre se apresentam nas disputas dos festivais Não se apresentaram esse ano Se ausentaram, não quiseram participar Então, esse ano não está tendo a disputa pelo título Apenas troféu de participação Para todos os grupos de quadrilhas que se apresentam Um grande número de pessoas lotaram as arquibancadas Aqui do Parque de Exposições, da Arena de Rodeio Onde aconteceu aqui o festival junino As apresentações E se abrimentaram E aplaudiram E gostaram muito do que viram nessa noite Se tiver essa arquibancada lotada Isso aí pra gente não tem preço É um trabalho que o governo vem fazendo É o nosso terceiro festival junino Tivemos 2017, 2018 e na sequência agora 2019 E cada ano a gente vê que o público é maior Então assim, pra gente isso não tem preço, cara Mostrar que a cultura do município de Brasil Novo Ela é fortíssima, né É um município que recebeu várias populações De outros estados, principalmente do Nordeste E hoje a gente tem essa força tão grande Na cultura do município Então assim, pra gente não tem preço Você vê um evento Com quase Eu acredito, Valdemir, de mais de duas mil pessoas Então assim, pra gente É uma sensação, cara De felicidade, de gratidão De poder estar à frente de uma parte tão importante Como essa É agradecer a todos os envolvidos Que colaboraram pra que hoje Esse espaço estivesse tão lindo Como está aqui hoje Então isso é fruto de muito trabalho E trabalho de um grupo no geral Todo o governo esteve empenhado Então fica nosso agradecimento a todo mundo E principalmente, cara Os grupos que vieram Pra fazer essa linda festa Porque quem ganha com isso, cara Não é o governo É a população Pelo evento brilhante Como está sendo o terceiro festival junino Então assim Agradecer também o grupo de Medicilândia Que está aqui presente Pra brilhantar mais ainda a nossa festa E agradecer todo o meio de comunicação Que está aqui presente fazendo essa cobertura Ao blog Brasil Novo Notícias E a pessoa sua, do Valdemídio De vários outros emissores que estão aqui Outras pessoas fazendo essa cobertura Então assim Fica o nosso agradecimento E dizer assim Que esperamos que em 2020 Possamos ter uma festa muito melhor ainda do que essa Então assim, cara Isso aqui não tem preço não Parabéns a todos os envolvidos E parabéns ao povo de Brasil Novo Que merece uma festa como essa Então, aqui Mais um sucesso No Festival Junino Terceiro Festival Junino de Brasil Novo E nós fizemos toda essa cobertura Para levar para você Todas as informações Isso é Brasil Novo Notícias Notícias com responsabilidade E serviço social